Oi gente, voltei finalmente, eu sei que eu tava sumida, vocês acharam que eu tinha morrido, mas tô vivendo a Silva, graças a Deus, mas eu tava em fim de período da faculdade, então assim, esse período sem sombra de dúvidas foi o pior da minha vida, foi o mais difícil da faculdade e eu ia levantar em duas cadeiras, então eu tive que dar meu sangue, mas ó, consegui, passei tudo e voltei, voltei pra vocês porque agora que eu tô de férias, eu vou gravar muito vídeo, eu vou postar muito no blog, então fiquem ligadinhos em tudo que vai rolar no blog, no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas, que eu sei que vocês gostam, tinha muita gente me pedindo vídeo de comprinhas, vai ser bem rápido porque meus dois últimos vídeos demoraram mais de 20 minutos e eu acho que fica muito chato só o vídeo longo, fica cansativo, então eu não deixei acumular umas pompinhas. Mas eu tava precisando de algumas coisas essa semana e dei uma passadinha no shopping e comprei tudo que eu tava precisando, não, acho que você tá precisando de tanta coisa. Comprei algumas coisas que eu tava precisando e vou mostrar pra vocês agora, começando por esse batom aqui, que com certeza vai ser o favorito do momento. É esse aqui, ó, da Eudora. Tô viciada na Eudora, tô comprando, eu não posso ter um batom da Eudora que eu compro. Tô nem mais entrando lá porque eu quero parar de comprar batom, porque eu tô acumulando muito batom que eu não uso. Mas esse daqui, gente, quem me conhece, se eu tivesse feito esse batom, ele não teria ficado tão a minha cara. Eu não tive como deixar esse batom na loja. Olha que coisa maravilhosa. É um batom roxo, bem escurão. Fica uma coisa meio vampírio. Eu adoro. Muito lindo, muito lindo. Vocês vão me ver muito. E eu tô gostando muito da qualidade dos batons da Eudora. Eu quero até testar outros produtos, porque se todos os produtos forem tão bons quanto os batons, a Eudora ganhou, ó, um novo coração. Tem a qualidade muito boa, mas esse não é mato, tá? Esse é bem cremosão. Não é igual aquele rosa, que fica bem seco. Mas é um cremoso na medida certa. Não é aquele cremoso nojento pro dentro, não. É bem gostosinho. E tem um cheiro. Os batons da Eudora têm o mesmo cheiro, mas é um cheiro gostoso. Sei lá, framboese, eu acho. Não sei. Muito cheiroso. E aí eu dei uma passadinha na Renner e comprei algumas coisinhas. Na verdade, quase tudo que eu comprei foi na Renner. Comprei também esse hidratante labial da Maybelline, o Baby Lips, que tava todo mundo falando. Minha boca tava muito ressecada esses dias e eu comprei. Gente, o cheiro desse é muito gostoso. Eu acho que esse é de pêssego. Ai, poderia passar a hora de chegar nisso. E eu ainda não testei nada do que eu comprei. Eu testei, então eu não vou falar nada ainda, porque eu não posso opinar se eu não testei. Mas se vocês quiserem que eu faça a resenha, só pedi. E olha o tamanho disso aqui. Fiquei impressionada. Deixa eu comparar com o batom da Eudora. Ó, o batom da Eudora tem um tamanho normal. Olha o tamanho disso aqui. Esse aqui vai durar a vida toda. Muito grande, muito grande. Tem um cheirinho muito bom, vou testar. E eu paguei R$12,90 nesse Baby Lips da Maybelline. O meu é o Peach Kiss. E é o que tem cor. Tem cor na bala do batom, mas quando passa na boca ele não tem cor nenhuma. Então eu vou testar, né? E de maquiagem eu também comprei esses dois rímelis. Esse daqui que é o The Falses, que eu ainda não tenho. Não testei ele, ó. Eu gostei do aplicador. Eu não tenho nenhum aplicador assim, que é tronchinho. E vou testar. Falo pra vocês o que é que eu tô achando. Esse daqui custou R$35,00. Eu achei caro, mas é porque na reina é um pouquinho mais caro. E comprei esse daqui também, que é o The Falses. Também é da Maybelline, que eu já tenho. E o meu acabou e eu gosto muito de usar ele no dia a dia. Ele tem um aplicador bem fininho, bem delicado. Eu adoro ele. Ó, ele é bem mole. Esse rímel também foi R$35,00. Foi R$35,00 cada. Mas eu acho que em farmácia ele, você encontra eles dois por R$30,00 por aí. Na reina é um pouquinho mais caro. E o outro item de maquiagem que eu comprei foi o BB Cream da L'Oreal. Eu me rendi a esse daqui, mas sabe quando você compra coisa sabendo que não vai gostar? Foi o que aconteceu com esse BB Cream. Por quê? Eu comprei porque eu tô com a pele bem detonada, que realmente minha pele tá muito oleosa. E eu tô tentando cuidar um pouco mais da minha pele. Porque eu sou bem desleixada, com cuidado. E aí, né, o BB Cream faz super bem pra pele, mas tem a cobertura bem leve. Então eu não sei se eu vou mostrar, porque eu não gosto de nada com a cobertura leve. Se bem que eu tô usando ele agora. Foi o único produto que eu já testei, que foi esse batom. Até que eu gostei, até que eu não decepcionei tanto com isso, mas em compensação eu usei um corretivo de alta cobertura e um pó também bem pesado. Se você fizer esse equilíbrio, pode chegar na cobertura legal. Mas eu vou testar esse daqui aí e com certeza vou fazer resenha no blog pra vocês. E de maquiagem foi isso. Foram só esses cinco itens. E agora vamos pra alguns cuidados. Eu comprei duas coisinhas. Esse daqui, que é um gel esfoliante de limpeza profunda da L'Oreal. É o passo número um dessa linha Perizone. E eu ainda não testei. É um gel de limpeza. Como eu falei, eu tô tentando cuidar um pouquinho mais da minha pele. Porque ela tá bem oleosa. Eu tô ficando com os foros bem dilatados. Então, eu vou comprar esse daqui pra testar. Eu paguei, ó, R$29,00 por ele. E eu já vi muita gente falando dessa linha. Não sei, eu acho que é boa. Ó. É um gelzinho, ó. É um gel. Com umas bolinhas esfoliantes. Também vou ver. Se eu gostar, eu falo pra vocês. E cuidados de pele, foi só isso. E eu comprei também esse shampoo aqui. Esse kit. De shampoo da Vizcaia. Eu comprei também na Renner. Porque eu vi a Marcela... Oh, meu Deus. E aí eu vi a Marcela Correia. Do blog MarcelaCorreia.com. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Falando dessa marca aqui. A Vizcaia. E eu vi e comprei. Tava precisando de shampoo. Que o meu tinha acabado. E comprei esse kit aqui. Que custou R$39,90. Que é um shampoo para cabelos lisos, rebeldes e com frizz. Que tem óleo de ozion. Eu gosto muito de óleo de ozion. E tem aqui dizendo que os quatro vezes mais lisos. Já na primeira aplicação. Quero ver. Vou testar e conto pra vocês. E ele vem em três passos. Um shampoo, um tratamento intensivo, um tratamento intensivo. E o condicionador. Tem óleo de ozion mais água termal. Me pareceu bom. Eu gostei. Deixa eu abrir. Porque eu nem sei que o cheiro tem bem lacrado, né? Deixa eu abrir. É. Não é muito cheiroso, não. Não é fedorito, não. É um cheiro bem fraco. Mas se fizer efeito, tá bom. Não precisa ser cheiroso, não. E foi isso. Agora tem três pecinhas de roupa. Rapidinha. Deixa eu só mostrar pra vocês. Que o primeiro... Ai, calma. Primeiro, né? Na copa. Eu tive que comprar umas coisinhas. Porque eu não tinha nada. Verde, amarelo, nada. E eu não queria comprar nada do Brasil. Eu queria comprar roupa que eu usasse depois. E aí eu comprei essa saia aqui, ó. Que ela é uma saia detonadona, assim. Toda rasgada. Que ela tem essa ponta. Que tá bem na moda. E eu comprei... É uma menina que vende lá na minha faculdade. Uma amiga da faculdade. Comprei pra copa. Aí deu super azar, né? Porque... Já viu, né? Isso aqui é uma brincadeira. E... Mas eu vou usar depois, então. Mas eu fiquei achando que foi a saia. Que que eu ia usar? E pra usar com a saia. Pra assistir o jogo, ó. Comprei a produção toda. O Brasil ia me aprontar. Que ela... Eles queriam pagar a minha roupa. E aí eu comprei também. Mas tudo eu vou usar depois. Essa luzinha aqui. Ó. Na 100 A. Essas três peças foram na 100 A. Pra essa luzinha aqui de estrelinha. Super linda. Que ela tem essa manga, assim, ó. Bufante. Meio cigana. E ficou lindo com essa... Saia verde. Eu já usei pra assistir o jogo. E eu gostei muito do... Eu já... Eu acho que quando eu... Divulgar esse vídeo, eu vou ter postado o look no blog com ela. Com esse look. E eu paguei... Se eu não me engano, 50 reais nessa blusa. Eu já arranquei a etiqueta. Eu gostei muito dessa blusa. Tem um tecido bem gostosinho. Enfim. Gostei. E por último, minha peça preferida. Que eu vou usar muito. Vai ser a fada do momento. Foi esse vestido aqui. Que eu comprei na C&A. Ó. Acho que não vai dar pra entender ele muito bem. Mas ele é longo. Bem longão. E ele tem um... Um elásticozinho aqui na cintura. Ele veste muito, muito, muito lindo. Eu tenho algum azar. Que sempre que eu vou na C&A, eu acho a peça linda. E quando eu provo, fica o lado do barulador. Mas esse vestido veste muito lindo. Muito... Sei lá. Valorizou o corpo. Eu achei lindo. Ele tem uma costinha nua assim. A maquinha. Eu vou fazer look no blog com ele. Veste muito lindo. E eu paguei... 130... Dá pra ver? 130 reais nele. Foi meio carinho pra ser da C&A. Mas eu gostei muito, muito, muito. Não tive como deixar. E foi só isso. Comprei só o que eu tava precisando de fato. E deixei esse vídeo bem rapidinho. Não queria acumular. Eu vou comprar mais umas coisinhas. Até porque eu tenho muito amigo viajando pra fora agora. E eu encomendei umas coisinhas. Então provavelmente em breve eu faço outro vídeo de comprinhas. Mas eu não vou deixar acumular muita coisa pra o vídeo não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, quem gostou, dá um joinha pra mim. Se inscreve no meu canal pra ajudar na divulgação. Comenta. Se quiser tirar alguma dúvida é só perguntar aqui nos comentários que eu respondo todos. E me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é blograizacidrim. Meu Facebook é tudo. É tudo blograizacidrim. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de descrição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E continuem me mandando o que vocês querem que eu grave. Porque eu tô de férias. Eu vou gravar muito, muito, muito vídeo pra vocês. E me sugiram aqui o que é que vocês querem que eu grave. Tá certo? Mil beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.